Estou aqui esta noite de modo particular para poder agradecer publicamente o deputado Danilo Forte pelo apoio, por tudo aquilo que ele fez pela faculdade, pela nova faculdade que deveria começar a iniciar agora, no 1º de agosto. Ele foi o deputado que mais nos ajudou junto ao Ministério da Educação, ao MEC, e junto às repartições ligadas ao MEC. Eu espero que ele possa continuar de uma maneira efetiva o apoio que ele nos deu até agora. E, como já disse publicamente, espero que possa continuar esta ajuda, não só agora, mas também no ano que vem, nos próximos anos. Isso comporta que ele possa continuar o seu trabalho precioso na Câmara dos Deputados, como fez até agora, com uma atuação que realmente é de destaque, no meio da Câmara dos Deputados, no meio, digamos, de todos os seus pares, os deputados do Brasil.